Essa noite vira uma tadinha, ela se sente vazia Como o falado vai se resistir, tipo que eu não sabia Era mais que ela queria, queria mentir De onde é verdade, é verdade, é mentira Não sabe metade, falta o que sabia Mas nunca esqueceu do seu alegre era minha E nem do meu jeito de fazer viver Eu sei que eu sei, querendo aparecer Jogando pra puxar, ela conseguiu se perder Tenho chave, fumo quente, caro, já não vejo Coce no meu salário, já não vejo avanço Aqui no fim do túnel, eu só vejo flores Sem produto caro, e se deixa levar Pelo tempo cê foi, é um minuto só É um minuto só, é um minuto só Desculpa, é um segundo só Me torna em um Inevitável, se tentar me pregui Isso é imprevisível, maleado Joga o cash nela assim Nunca me deram nada, agora cê procura mim Se tudo é culpa sua, nunca quis viver assim Inevitável, se tentar me pregui Isso é imprevisível, maleado Joga o cash nela assim Nunca me deram nada, agora cê procura mim Se tudo é culpa sua, nunca quis viver assim Yo couro, já obtido com a minha tour Eu tá me ajudando com os sePS Um mila que tem o amor dentro dos tuIS Eu vejo tanto te o câris, câris, câris Eu vejo tanto te o câris, câris, câris Eu vejo tanto te o câris, câris, câris Ai não sabe contra o 발, eu não sabe quanto dóis Hoje eu soir forte família Já me procurava quem Cinco minutos Olhe pro meu bom Pospo marmar V Olha pro Flash Relozy Olha pro bonde que bate em Carfus Viola essa vida como ela Atu Olha meu bonde de boiling Capuz, capuz nela, eu botei capuz nela Pra ela ver que nada dá pra ver Às vezes a gente acha que é uma coisa Pelo menos é a outra Graças a Deus solucionar a minha pergunta